Muito boa noite a todos, estamos exatamente aqui nesse dia 3 de novembro de 2021, eu estou com a memória, acho que um pouco cansado, fizemos muitos vídeos, trabalhamos muito, muitas preocupações, enfim, estamos mostrando aqui para vocês, esperamos que esteja, o celular esteja vislumbrando aí legal, tá? Alvos cozidos, como é que a gente faz aqui no Ceará, para comer alvos cozidos, no almoço, no jantar, enfim, se você quiser comer com salzinho na merenda, ou sem sal, está aqui ó, depois de cozido você põe na água fria, está aqui na água fria, na água fria, ele vai, fica natural, você põe aqui do lado do prato, tá bom? Então, ó, descasso aqui rapidamente, não sou prático em cozinha, mas esse tipo de trabalho aqui, assim o que nós aprendemos em cozinha foi basicamente cozinhar o ovo e fritar o ovo também, E a nossa mãe não aceitava que nós ficássemos na cozinha, a não ser nas horas das refeições, né? Era uma, era a forma de pensar dela, e a gente sempre respeitou, então, nós éramos cinco homens e uma mulher, cinco irmãos, seis irmãos, né? Cinco homens e uma mulher, e ela só aceitava a nossa presença na cozinha, exatamente no horário das refeições, Motivo pelo qual eu não aprendia a fazer arroz, feijão, macarrão, carne, essas coisas, né? Nem o Sérgio Machado, mas com certeza se a gente tiver uma, algumas aulas aí, com certeza a gente aprende rapidamente. Vamos ver se o vídeo com o leão, assim, filmou bacana, pra mostrar simplesmente Afonso Machado, Afonso Machado, é, Afonso Machado, jantando, né? É, vamos dizer tudo aí, né? Tem aqui, tem aqui, nós temos, nós temos, nesse jantar, exatamente, feijão de corda, né? Feijão de corda, nordestino, que não dá, nó no intestino, paçoca aqui, de carne do sol, né? Daqui dá pra ver que tem bastante carne do sol, temos ovos fritos, arroz, né, branco, e quatro ovos cozidos, que vocês nos viram, é, descascar, tirar as cascas dos ovos aí, tá bom? Então, esse será o nosso jantar, esperamos que vocês gostem, tá bom? O jantar este é oferecido a todos os que curtem o canal Afonso Machado, jornalista, nesse dia 4 de 10, aliás, dia 3, dia 4, dia 4 de amanhã, que é o aniversário da nossa amiga Terezinha, do canal Apaixonado por Plantas, né, Terezinha, estará aniversário amanhã, Portanto, aí, os nossos parabéns, desejando muita paz, saúde, felicidade, e muito sucesso a Terezinha, ela que mora em Goiânia, capital de Goiás, e que estará aniversariando amanhã, exatamente, dia 4 de novembro de 2021, completando aí, mais um aninho de idade, a Terezinha, que tá fazendo um tremendo sucesso aí no seu canal, né, só, o canal super bem visualizado, seus vídeos são super bem visualizados, maravilhosos, porque a Terezinha é competente, é educada, se expressa muito bem, trata muito bem seus seguidores, enfim, é uma maravilha de pessoa, Portanto, Terezinha, antecipadamente, feliz aniversário, que Deus lhe dê muitos anos de vida, paz, saúde, felicidade, e que você esteja conosco durante muitos e muitos anos ainda, porque não podemos perder uma pessoa maravilhosa como você, com lives maravilhosos, vídeos maravilhosos, Terezinha, realmente, é um sucesso, portanto, vídeo totalmente dedicado a Terezinha, do canal Apaixonados por Plantas, ela que estará aniversariando exatamente neste dia 4, que será amanhã, né, neste dia 4 de novembro de 2021, hoje são 3, mas nós, que não estamos com a memória muito boa, Não vamos nos arriscar, né, esquecer o aniversário da Terezinha, porque a Terezinha faz parte, não só da vida de Afonso Machado, Sérgio Machado, de todos que fazem com a Afonso Machado jornalista, mas de todos os que curtem vídeos maravilhosos, saudáveis, familiares, né, e lives maravilhosas no YouTube, Todo mundo ama, todo mundo gosta da Terezinha, do canal Apaixonados por Plantas, que, repito, fica em Goiânia, capital de Goiás, e é apresentado por Terezinha, canal Apaixonados por Plantas, feliz aniversário, feliz aniversário, Terezinha, que Deus abençoe sempre, tchau, tchau, pessoal.